Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte dessa rede de rádios maravilhosas que tocam a voz da esperança, que são as rádios Novo Tempo. Para mim é um prazer, uma alegria e um privilégio essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras. De acordo com o projeto Reavivados por sua palavra, hoje é para a gente ler sobre a tentação de Jesus, sobre quando Cristo voltou para a Galiléia e principiou a sua missão, sobre quando Jesus pregou em Nazaré e foi rejeitado pelos seus, e sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum, tudo isso em Lucas capítulo 4. Mas na leitura bíblica de hoje encontramos um costume de Jesus que era, no sábado, ir à sinagoga. Mas o que seria ir à sinagoga? A palavra sinagoga pode significar convenção ou assembleia, e assembleias locais para a instrução da lei e para o culto existiam desde tempos muito afastados, como eram, por exemplo, as casas dos profetas, relatadas nos livros de Samuel, Reis e Ezequiel. As verdadeiras sinagogas parecem terem se formado mais tarde, na dispersão, e elas estavam relacionadas com a obra dos escribas para instruir o povo na lei, a sua aplicação e ensinar a sua aplicação na vida diária. Nas sinagogas, os custosos rolos das escrituras, escritos pelos escribas, eram cuidadosamente guardados numa caixa ou arca, que ficava visivelmente virada para o pessoal ali sentado. Naquela época tinha muitas sinagogas. Havia serviços regulares todos os sábados. Uma especial importância era dada nesses serviços a leitura da lei e dos profetas. E também se faziam orações, exortações, explicações e se davam esmolas. As sinagogas eram não somente lugares de culto, mas também escolas de preservação da língua hebraica, onde as crianças aprendiam a ler e a escrever. E serviam também de pequenos tribunais de justiça, nos quais a sentença não só era dada, mas executada. Eram os anciãos ou principais responsáveis pelas sinagogas que convidavam pessoas de consideração para ler, orar ou pregar. Resumindo, sinagoga era um bom lugar. E a lição que a gente tira é que Jesus tinha o bom hábito de frequentar bons lugares. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.